Muito bem, meus amigos! Bom dia a todos! Hoje eu quero estar trazendo para você uma dica muito especial que vai estar ajudando você que mexe com o trinca-ferro aí de roda, você que gosta de estar colocando aí um medicamento para o seu pássaro cantar mais. Todos nós sabemos que existem alguns medicamentos que dão energia para o seu pássaro cantar muito aí no torneio, né? Ou até mesmo no abaderno, ou até mesmo na sua casa, você quer dar para o seu pássaro cantar melhor, ter melhor rendimento, né? E algum desses medicamentos, eles fazem muito mal para o seu trinca-ferro, ele faz muito mal mesmo. E acaba que o pássaro canta bem, o pássaro desenvolve melhor, tem alguns pássaros que ficam estressados, acabam mordendo anilha, ficam bicando o pé, de tão estressado que o pássaro fica por conta desses medicamentos, né? Então, hoje eu vou apresentar um medicamento para você que tem essa mesma função, só que o pássaro não vai ficar tão estressado assim e ele vai estar melhorando essa questão do estresse, daqueles pássaros que ficam mordendo pena, bicando anilha e aquele estresse que faz muito mal para a sua ave, beleza? Pessoal, eu quero pedir para vocês deixarem o like, tá? De forma assim, bem rápida nesse vídeo e quando você terminar de sair desse vídeo, quando você for sair desse vídeo, é compartilhe esse vídeo em apenas um grupo de WhatsApp, tá? Compartilhe para poder dar aquela moral para a gente aqui, porque isso faz total diferença. Pessoal, muitas pessoas conhecem como medicamentos bons, medicamentos tops para fazer pássaro cantar, para poder dar energia para o pássaro cantar por longos períodos, é o Minofor e o Dextrotrônico, né? Todo mundo aí conhece esses dois aí, como os melhores que tem e tal. E esses medicamentos realmente, eles dão uma moral para o passarinho, realmente dão uma energia para o pássaro. Mas como eu já falei em outros vídeos aqui, esse medicamento foi fabricado para pássaros de voo, né? Competição de voo, não competição de canto, tá? Então, o Minofor e o Dextrotrônico, ele vai ter aquela questão de ajudar na recuperação dos músculos, tá? De fortalecer os músculos para que o pássaro possa voar, se exercitar bastante aí e conseguir chegar em lugares mais longe, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês um produto que vai estar ajudando na questão do canto do seu passarinho e vai estar melhorando a questão do estresse. Se você está com um pássaro que a gaiola caiu no chão, se você está com um pássaro que um gato tentou pegar um gavião, o passarinho que passou por qualquer situação de estresse, você vai fazer uso desse medicamento que eu vou estar mostrando para vocês aqui daqui a pouco nesse vídeo e o seu passarinho vai estar melhorando, tá? Medicamento totalmente comprovado aí e muito top. Além disso, tá? Você tem aquele passarinho que está cantando legal num dia, está cantando muito top num dia, no outro ele amanhece no fundo da gaiola. Quem nunca passou por isso, né? Esse medicamento vai estar ajudando a levantar seu passarinho para você conseguir um tratamento melhor para ele, para você conseguir um tratamento adequado. Ele vai agir naquela função dos pássaros que ficam embolados, né? É como se fosse um peito seco, algo assim, mas você não sabe o que é. O passarinho está legal num dia, no outro dia já amanhece no fundo da gaiola, todo paradão, todo triste. Você vai entrar com esse medicamento e esse medicamento vai estar revitalizando a saúde do seu passarinho nessas primeiras horas porque ele é top, beleza? É muito importante vocês saberem que todo medicamento, ele tem uma prescrição e ele tem uma forma que vocês devem usar. Então vocês utilizem todos os medicamentos com sabedoria conforme está na bula. Não adianta, pessoal, vocês querem ficar inventando moda e estar botando além do prazo que o fabricante manda você colocar, o veterinário manda você colocar ou colocar antes do prazo, tá? Você tem que aplicar o medicamento certinho conforme eles mandam, tá ok? Para vocês não ter problema. Então esse medicamento vai ser indicado para passos de cantos, para passos que são muito estressados. As pessoas falam, ah, aliás, eu tenho um tratamento muito top, ele fica mordendo ali e não canta. Esse medicamento vai fazer uso dele e vai estar melhorando isso aí. E legal, vai ter uma novidade desse medicamento, tá? Que vai ser lançado outro, já existe um, vai ser lançado outro, tá? Mais específico ainda, mais voltado para quem gosta de mexer com canta aí, beleza, pessoal? Aliás, que medicamento é esse? Você fica enrolando e não fala. Cara, se eu falar o nome do medicamento no início do vídeo, com certeza você vai sair desse vídeo, não vai deixar o like, tá? E com certeza você não vai compartilhar esse vídeo. Então a gente precisa segurar as pessoas aqui no vídeo por um determinado tempo, porque a plataforma exige isso, tá? Então eu preciso de vocês, vocês precisam da minha dica. E agora eu vou estar mostrando para vocês o medicamento, eu vou estar lendo como vocês devem estar utilizando da forma certa para você não fazer besteira, beleza? Pessoal, Dextrotônico, tá? Dextrotônico, perdão. É o Tonifique, tá? Da Angercal. Tonifique da Angercal é o melhor medicamento, tá? Que vai estar aí substituindo o Minofoide e o Dextrotônico, tá? Esses dois medicamentos, como eu falei, foram fabricados, foram projetados para pombos, tá? Pombos de competição. Mas o Tonifique da Angercal não, foi feito para pássaros de cantos, pássaros aí que vai estar disputando os torneios, beleza? Pessoal, esse medicamento aqui é top de linha. Você pode estar utilizando aí na sua casa, que você vai ter bons resultados. De tudo que eu já falei nesse vídeo, tá? É um premix vitamínico solúvel indicado para a manutenção da saúde dos pássaros. A ave criadas em cativeiro. No caso de fraquezas, emboleiramento, recuperação, age rapidamente. E também indicado para o uso de todas as situações que provoquem qualquer tipo de estresse, né? Tá falando aqui na bula. 220 gramas por litro de água, tá? Ou 30, 40 gramas por quilo de alimento. Então é muito interessante isso aqui, pessoal. Você pode utilizar tanto na água quanto na ração, tá? Tá bem especificado aqui. Você vai fazer uso desse medicamento e o seu passarinho vai ficar top. O seu passarinho vai ficar legal. Tá aqui uma coisa que vai estar sendo melhor do que o Minofoide, o Dextrotônico, para o seu passe para a saúde. Então não fique de fora, comece aí a estar. Você que for fazer uso, tá? Logicamente, você não precisa comprar isso só porque eu tô falando aqui. Mas você que gosta de fazer competição, participar dessas coisas, utilize aí produtos da Angercal de qualidade. Tamo junto sempre.